Olá, olá, muito bom dia para você que já está com a gente nesse domingo especial, dia 2 de outubro de 2022, domingo de eleições, a gente começa agora a nossa transmissão ao vivo pela TV Assembleia, pelo YouTube e Facebook aqui da casa, ao longo dessa manhã, finalzinho de manhã, início de tarde, vamos ter lives sobre temas relacionados ao processo eleitoral, sobre a política e a gente espera que você seja o nosso convidado, fique aqui com a gente, né? Se você ainda, por acaso, não foi votar, tem alguma dúvida, qual documento eu levo, posso ir com tal roupa, posso levar no site da Antogolf, não posso votar, tem que justificar como é que eu faço, está tudo lá, viu gente? Não se preocupem, a gente fez uma cobertura bem legal para o site também, tá? E todas as informações estão no site da Assembleia Legislativa. A nossa primeira live agora é com o doutor José Arimatea Campos Gomes, ele é procurador-geral da Assembleia Legislativa e a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a questão do voto, a importância do voto, como que a gente exerce a cidadania por meio do voto, qual a importância disso para a democracia. Ele já está aqui com a gente, doutor Arimatea, muito obrigada, tá? Por dedicar um pouquinho do seu domingo aqui para estar com a gente, podia estar na praia, né? Mas está aqui com a gente, obrigada, viu? Obrigado, Nicole. Eu agradeço a vocês, a Margot, a toda a equipe, a Fabi, ao Charles, ao Lucas, todo mundo aqui se mobilizando no domingo, que é a festa da democracia, né? É extremamente importante, é um dia muito esperado, havia uma expectativa, uma atenção social por esse dia, chegou, nós estamos aqui, todo mundo com direito de voto assegurado, é motivo de comemoração. Eu acho muito importante essa iniciativa da TV, vocês estão de parabéns, é uma cobertura muito atual e uma cobertura de muita dedicação. Parabéns pela qualidade de trabalho que vocês vêm desenvolver. Obrigada. Pois é, e aí, o senhor já foi votar hoje? Ainda não, vou sair daqui da live, vou direto votar, com certeza, não perderei essa oportunidade. Pois é, eu estou lhe perguntando isso, porque nas eleições de 2018, né, a última eleição geral que a gente teve, foi registrada uma abstenção de 20% no primeiro turno, isso aí dá cerca de 30 milhões de eleitores que não foram votar, né? Foi a maior abstenção desde 1998, segundo os dados do TSE. Então, assim, a gente consegue apontar algumas causas para as pessoas abrirem mão do direito de votar e também consequências desse ato, que é um direito, mas é um dever também, né, votar, é um dever do cidadão. Quais as consequências quando a pessoa abre mão desse direito de votar e de exercer a cidadania? A sua pergunta é muito inteligente e é que é uma abordagem até mais profunda do tema, porque são duas questões distintas. Há realmente uma tendência que vem se revelando, de certa forma, crescente em relação à abstenção. Isso se deve a um concurso de causas, acho que não podemos apontar uma causa só. Talvez a gente possa apontar umas três, assim, que são mais relevantes. O primeiro é o problema da tradição democrática do Brasil. O Brasil tem 123 anos de república, mas não tem uma tradição democrática, infelizmente. Nós comemoramos agora o bicentenário da independência, entretanto, nós já tivemos oito, sete constituições, vários períodos autoritários. Mas só para você ter uma ideia, essa é a Constituição Brasileira de 1988, de maior estabilidade, 34 anos sem interrupção, sem golpe de Estado. Então, portanto, sem interrupção no direito do cidadão votar. Então, isso influencia. Uma outra questão que eu acho que influencia muito é que, no contexto brasileiro, as pessoas apostam, como qualquer sociedade, na democracia, sobretudo na sociedade desigual como a brasileira, para buscar a solução dos seus problemas. E, às vezes, elas não se identificam bem com a representação. Existe frustração nessa representação. Isso também gera desânimo, gera desesperança. Basta ver a variedade de partidos que nós temos no Brasil. A quantidade de partidos é tão grande, ela por si só, só esse número, já é indicativo de que nós temos problemas da legitimidade, daquele papel que cabe ao deputado, ao senador, ao deputado federal, de representar o cidadão. Então, esses elementos, eu acho que eles são elementos que já marcam uma das principais causas. Agora, temos também um fenômeno novo, né? Temos um fenômeno novo e isso, sim, gera muitas consequências. Esse fenômeno novo aliado a esse que você menciona, que é da abstenção. Que é exatamente o problema de que a não participação na política passa a permitir que as instituições sejam utilizadas por aqueles que se interessam pela política. Então, quando você abdica de votar, você está delegando, além daquele que você elegeu, as outras pessoas que estão ao seu redor que vão decidir sobre sua vida e sobre seu destino. O brasileiro, ele tem uma dificuldade de identificar essa relação. Então, eu acho que nós temos que entender esses elementos que marcam a vida pública brasileira. A grande questão da política, com P maiúsculo, é encontrar solução para os problemas sociais, soluções negociadas, com diálogo, com troca de ideias, com apresentação de propostas. E a gente percebe que, muitas vezes, esse tema ainda não domina o debate nacional. Outras questões assumem a preferência. Quando isso acontece, não só no Brasil, mas em qualquer lugar, isso gera um certo esvaziamento da finalidade da democracia, que é a renovação e a formulação de propostas que possam dar esperança e soluções aos problemas que as pessoas tanto aumentam. Então, a pessoa, quando ela abre mão do direito dela de votar, ela corre o risco de não ser representada. Com certeza. Ela corre o risco de não ser representada, porque o que acontece? O sistema eleitoral brasileiro tem uma característica. O chamado voto proporcional é um voto que tenta atingir todo o espectro social. Ele quer considerar que qualquer segmento que a sociedade é plural possa estar representado. independente da religião, raça, etnia, orientação sexual, independente da configuração de gênero, não importa. Todos têm o direito a uma representação. Por isso que a regra é proporcional. Apenas o Senado e o governo é que é uma eleição majoritária. Então, os votos são divididos proporcionalmente ao que está expresso na sociedade. Se a pessoa se obrite, o segmento, o interesse que ela encarna e representa, não fará representar, não terá expressão na Câmara dos Deputados nem na Assembleia Legislativa. Então, as consequências realmente são danosas do ponto de vista da consolidação da democracia. Nós jamais devemos abrir mão do nosso direito de votar. Essa questão do sistema proporcional que o senhor levantou, eu acho que gera muita dúvida para o eleitorado. Aquela questão de, como assim? Mas eu votei na pessoa, ele foi mais votado e ele não levou. Ele ganhou, mas não levou. Isso também pode contribuir para isso? A pessoa não ter a exata noção de como funciona esse sistema, no caso do proporcional? Sem dúvida. Muito bem lembrado. Esse é um outro problema da falta de, vamos dizer, uma falta de interesse na participação política. O que acontece? As pessoas não compreendem a engrenagem do sistema. O voto proporcional, ele tem sido um voto no sistema atual muito criticado. Por que ele é muito criticado? Veja, em qualquer município do Espírito Santo, eu posso dar um voto e eleger um deputado estadual ou um deputado federal. Nesse caso, então, se indaga. Afinal, quem, que município ou que região que ele representa? É uma característica do nosso sistema. Em alguns lugares, os países, a legislação estabelece um distrito, uma área menor, para que haja mais proximidade, identidade do eleitor com o seu representado. Outra questão que as pessoas também não compreendem, e essa eleição tem uma característica diferente, porque não tem a coligação, o que acontece? Quando você vota, você expressa a sua opinião e ela vai para um partido, e esse partido, aqueles dentro do partido que tiveram o maior número de votos, é que vão ocupar aquela cadeira. Então, na realidade, o partido deveria ser, que às vezes não é, pela quantidade que mencionei, uma linha clara de propostas, ideologias, de modo que eu, votando nela, estou concordando com as pessoas que representam aquelas propostas. Como isso no Brasil não vem ocorrendo já há algum tempo, nós temos uma proliferação muito grande, em parte das pessoas ficam sem referência em quem votaram. Aliado a esse problema, as pessoas não compreendem muito bem o funcionamento de cada ente da federação, sabe? Existe essa dificuldade natural. Então, tudo isso vai gerando desestimulo, um afastamento. Onde nós deveríamos era buscar formas, na escola, na imprensa, como vocês estão fazendo aqui em outras atividades, de incentivar as pessoas à compreensão, porque a compreensão gera a capacidade de influir conscientemente no processo eleitoral. Pois é, o senhor falou dessa questão de compreender o papel, de cada ente, de cada poder. Hoje estão em disputa cinco cargos, presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. E muitas vezes as pessoas ficam nessa, ah, que o deputado tinha que fazer isso, o governador, elas não entendem muito bem. O senhor pode explicar, assim, para a gente, de uma forma objetiva e clara, quando a gente está tratando de legislativo, de executivo, qual que é o papel de cada um? Então, essa é uma questão muito interessante. O Brasil tem uma estrutura de Estado federal, então, nós temos o Brasil dividido, do ponto de vista do espaço eleitorial dele, em quatro partes autônomas. O município, que tem autonomia, tem a solidariedade, o Estado, que tem a Constituição Estadual, a União, que é o poder central, não é? E aí, o que acontece? Quando você elabora uma legislação, quando o Congresso Nacional elabora uma legislação, ele faz com a participação dos senadores e dos deputados federais. Então, toda a matéria de âmbito federal, o que é uma matéria de âmbito federal? É aquela que extrapola o interesse de um Estado, por exemplo, o Rio Doce, o tema ambiental do Rio Doce. É claro que ele extrapola o território de Espírito Santo e engloba o território de Minas. A Mata Atlântica engloba outros territórios. As questões tributárias englobam todo o Brasil. Quando a temática tem uma dimensão supra-estadual, supra-regional, ela é tratada pelo Congresso Nacional. Por quem? Por senadores e por deputados federais. Agora, quando a matéria está encartada, ela é tratada, ela diz respeito a uma realidade regional, portanto, estadual, aí a competência é específica do deputado estadual. Ao deputado estadual, o deputado estadual compete tratar dos problemas especificamente à realidade do povo capixão. Então, essa é a posição do Poder Legislativo. Na outra ponta, em colaboração, nós temos a atuação do Poder Executivo. Então, os cargos do Poder Executivo, eles cuidam da gestão, finanças, e o Parlamento cabe o quê? Fiscalização desses recursos, aprovação desses recursos, para que o autorizado, o Poder Executivo a gastar, por meio da legislação orçamentária. Então, na realidade, essa engrenagem no dia a dia, ela se mistura na cabeça do eleitor. E ele tem dificuldade, então, de entender qual é a competência estadual, qual é a competência federal. Realmente, você tem razão. Isso também gera um desestímulo. Ele não consegue captar de que maneira o ato dele vai repercutir aqui ou acolá. Então, essa distinção é extremamente importante. Nesse momento, nós estamos renovando a Assembleia Legislativa, ou nós estamos também renovando a possibilidade na Câmara Federal e no Senado, além dos dois cargos executivos, a Presidência da República e o Governo do Estado. Então, quando a população dá essa possibilidade, a leição, perdão, a legislação, dá essa possibilidade de renovação, é justamente para que o eleitor avalie o que ele considera positivo, se ele acha que a pessoa deve permanecer na função, se ele acha que deve modificar. É uma hora de julgamento, é uma hora de avaliação. Essa é a grande beleza da democracia, né? Você tem a alternância de poder, porque, mesmo quando há uma continuidade, é o povo que decidiu, não estou satisfeito, eu quero que você continue. Então, isso é extremamente importante, muito salutar. Show. Eu esqueci só de passar uma informação aqui, doutor Arimatea, para quem está acompanhando essa conversa nossa, pelo YouTube, pelo Facebook, pela TV Assembleia também, é o WhatsApp. Quem quiser participar, mandar um comentário, mandar uma pergunta para o doutor Arimatea. é o 27, o DDD, 998870559, tá? Fiquem à vontade. A gente não pôde abrir os comentários no YouTube e no Facebook, por conta de estarmos ainda no processo de votação, né? Para evitar aí qualquer tipo de problema com a legislação eleitoral, né? Nos comentários, mas vocês podem interagir com a gente pelo WhatsApp. 998870559, e DDD 27, né? E agora, doutor, vamos falar um pouquinho sobre a questão do voto útil, que se falou muito agora nessa reta final de campanha, né? Que é quando a pessoa não necessariamente ela escolhe o candidato com quem ela tem mais afinidade, que ela acredita nas propostas, mas quando ela escolhe o menos pior, quando há uma polarização muito grande, né? Para evitar o possível segundo turno, enfim. Então, assim, considerando a possibilidade, né? Desse voto útil, qual que é o impacto disso para a democracia? Quando a pessoa, ela vota pelo menos pior e não porque ela está convicta naquela candidatura? Essa é uma questão muito curiosa. O Brasil, durante muito tempo, conviveu sem esse regime que a gente chama do regime francês de balotagem, que é o quê? São dois turnos de votação para que um candidato eleito aos cargos do Poder Executivo tenha, pelo menos, metade da sociedade a apoiá-lo. Então, isso gerou uma certa dificuldade. Por quê? As pessoas estão ainda aprendendo a lidar com essa realidade. De modo que, nas circunstâncias de uma eleição onde você tem dois turnos, o primeiro turno, normalmente, é o momento em que cada um vota na sua opção preferencial. E no segundo turno, obviamente, como só tem dois candidatos, e cada um deles vai precisar obter, aí sim, uma maioria simples para poder vencer, as alianças se formam. O problema é que nós estamos vivendo uma realidade no Brasil exageradamente polarizada. Nós temos, pela primeira vez, uma disputa entre um atual presidente e um ex-presidente. e essa polarização fez com que, durante todo o processo eleitoral, praticamente, os dois capitaneassem as disputas. Isso, essa polarização, que não é comum nessa proporção, ela fez, inclusive, que, segundo as pesquisas, que os vossos definissem uma antecedência muito grande. e isso acabou reduzindo a margem de atuação para as forças que não estão com, vamos dizer assim, ao menos, pelo registro das pesquisas hoje, mas estão em posição de ponta. Isso gera um sentimento natural do eleitor. Qual é o sentimento natural do eleitor? O eleitor fica com aquela preocupação, eu não gostaria de perder meu voto, eu tenho receio de que haja um problema aqui ou acolá. Essa é uma decisão muito privada, muito da opinião própria do eleitor, mas a ideia do sistema de dois turnos de votação não é essa. A ideia do sistema de dois turnos de votação é você escolher livremente no primeiro turno e no segundo turno você, então, propiciar que as alianças sejam feitas. Com que propósito? Com o propósito de que o governante, ao assumir, tenha estabilidade. Eu me lembro que em São Paulo, quando ainda não havia eleição em dois turnos, um prefeito da capital foi eleito e a soma dos votos adversários dava mais que o dobro da dele. Ou seja, a sociedade não queria ele, mas a divisão de votos ele teve um dobro mais 3% de votos sobre o segundo colocado, mas como você somava os outros candidatos em disputa, era muito maior. Então, isso é a finalidade do sistema de dois turnos de votação, evitar que haja essa possibilidade de alguém assumir o governo sem ampla legitimidade social. Mas aí, Nicolás, se você me permite, tem um tema muito importante que tem que ser tratado, que é o problema da polarização na política. Esse é um fenômeno novo, que nós não tínhamos vivenciado ainda com tamanha intensidade, sobretudo por conta de um outro fenômeno, que é a força dos algoritmos nas redes sociais. Eu até tenho falado que nós estamos vivendo uma espécie de eugenia digital. Eugenia é uma expressão que foi muito usada no estudo humano sobre as raças, com a ideia de purificar as espécies. Então, você não permitia a integração entre as raças na ideia de purificar, de permitir a reprodução entre raças mais consideradas superiores às outras, para permitir, então, a chamada raça pura. O melhor modelo disso, que escandalizou o mundo, foi a ideia da busca do alemão perfeito, que Hitler tanto defendia, a pureza, a raça ariana. Hoje nós estamos vivendo a eugenia digital. O que é isso? As pessoas estão isoladas em bolhas, está certo? Onde elas só recebem um tipo de informação. Esse é um fenômeno muito grave que tem sido analisado no mundo inteiro. Eu, recentemente, tive a oportunidade de ler um livro, aliás, sugerido pela nossa secretária Margot, uma pessoa muito culta e competente, que tem nos ajudado muito no planejamento estratégico da Procuradoria, que é um livro da Kate O'Neill, uma escritora americana, onde ela tenta apontar os algoritmos de destruição de massa. Ela procura analisar como o Big Data tem destruído a democracia. O que ela quer dizer nesse livro? Ela mostra que os algoritmos, eles estão mandando efetivamente na nossa vida sem que as pessoas tenham essa percepção. Há um filme muito interessante, um filme que todos deveriam ler, assistir, um documentário, que está sendo, inclusive, objeto de análise na Comissão Parlamentar de Enquete Americana, um congresso americano, que é O Dilema das Redes. O Dilema das Redes é um filme maravilhoso que mostra justamente isso, os criadores, os engenheiros cibernéticos do Google, do Instagram, Pinterest e outros instrumentos de redes sociais. A própria ex-funcionária do Zuckerberg, do Facebook, fez uma denúncia ao Congresso Nacional da manipulação. O que está acontecendo? Dois fenômenos. Primeiro, um crescente vício na rede. As pessoas, cada vez mais, tendo seus dados manipulados para procurar a rede, não quando elas querem, mas quando a rede, internet, deseja que as pessoas procurem. Então, elas conseguem fazer isso criando um vício semelhante, quase a um vício de droga. Alguns psicólogos têm até analisado esse número das pessoas que não conseguem desconectar da internet. E o outro é a inteligência artificial, que monta teorias conspiratórias e que gera o que a gente chama de extremismo. Quando a pessoa está na eugenia ou na bolha digital, na eugenia digital, a gente não tem que fazer para compensamento. O americano está discutindo isso. A França está debatendo esse tema. É possível que nós permaneçamos com um tipo de sistema de algoritmo que as pessoas não podem ter acesso a outro tipo de informação? Qual é o limite da manipulação das informações dos nossos dados pelas redes sociais? Esse filme mostra muito bem isso. Ele mostra que nós estamos todos vivendo em bolha e sendo manipulados pelas redes sociais. Por exemplo, essa discussão sobre terra plana e outras medidas extremas, o filme mostra. Foi um debate que se travou dentro das redes sociais e estimulado para ganhar mais audiências. Então, o verdadeiro produto das redes sociais não são aquilo que as pessoas vendem nas redes sociais, mas são os nossos seres humanos. Então, essa discussão da polarização, ela é extremamente importante. e essa polarização se estabeleceu de um tal jeito no país, especialmente na última eleição para cá, que os conflitos aumentaram. Você vê briga em família, disputa, é um crescimento até de uma certa agressividade. Isso é ruim para a democracia, porque a democracia pressupõe justamente a convivência dos contrários. É verdade. É a democracia em transformação. E, doutor Arimaté, a gente está com um pouquinho de tempo, cinco minutinhos para encerrar aqui nossa live. A gente está falando de democracia, o senhor trouxe um elemento muito importante, essa questão das redes, como que isso influencia no debate político hoje em dia. E tem uma frase que atribuem aqui ao Churchill, que é, a democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as demais. Eu quero que você deixe sua mensagem aqui, seu encerramento, suas considerações finais, quem ainda não foi votar, a gente falou tanto sobre votos, sobre cidadania, a importância disso para a nossa democracia. Fique à vontade para fazer seu encerramento, por favor. Olha, a razão é o mesmo de estar com o Wilson Churchill. Essa frase foi dita em 1947, se eu não me engano, e ela é extremamente importante. Significa o quê? Significa que a democracia, com todos os seus efeitos, ainda é o melhor regime, nós não temos nada criado no mundo que possa substituir. Então, o que nós temos que fazer é aperfeiçoá-lo. Eu quero chamar a atenção do eleitor para um aspecto. Há um livro de um professor da Universidade de Harvard explicando como que as democracias modernas morrem. Nesse livro, ele faz questão de dizer o seguinte, antigamente, você tinha os chamados golpes de Estado, generais assumiam um poder excessivo. Hoje, a forma de você minar a democracia é desacreditando as instituições, é desacreditando a importância do eleitor votar. As formas de morte da democracia são extremamente sutiles. Então, nós temos que ter o cuidado de não desprestigiar a democracia porque nós estaremos atingindo a nós mesmos. Realmente, tem razão o Tuchel com todos os efeitos que tem a democracia. Ela é um sistema que permite aperfeiçoamento. E mais, ela é um sistema que exige vigilância e construção permanente. nós não vamos jamais conseguir estabelecer uma etapa democracia e estar concluída. Ela não é uma obra acabada. Ela é uma obra de permanente evolução. E o que nós temos que ter como fundamental? Qual é a palavra que mais expressa o ideal democrático? Tolerância. A tolerância com o outro. O outro é um mero adversário. E jamais é um nosso inimigo. Somos todos nacionais. Não existe inimigo nacional. O que é um inimigo nacional? Não, não tem inimigo nacional. O inimigo é aquele que está na guerra Ucrânia, Rússia, né? Então, vamos votar, né? Isso que é importante. Exercer nosso direito ao voto. Muito obrigada, doutor Arimatea, por ter participado dessa conversa com a gente. Só me forçando. Obrigada. A gente vai ter live também a uma da tarde, com a Ellen Tiburcio, falar sobre representatividade nas candidaturas. Quem quiser participar, já anota o número aí, 27998870559. Então, uma da tarde a gente está de volta pelo YouTube, Facebook e também pela TV Assembleia, tá, gente? Esperamos vocês. Até mais tarde. E lembrando, cinco da tarde também a gente tem a cobertura da apuração ao vivo aqui direto do estúdio. Então, até daqui a pouquinho. Tchau.